Bom dia, gente. Muito bom dia. Aqui meu cabelo sem alisar. Tem muita minha descendência polaca e um pouquinho de africano, né? Que meu cabelo meio estranho. Se não alisar, ele fica assim, tipo, muito caótico. Mas parece lindo se não faz vento. Eu, assim, meu cabelo meio parecido com Boris Johnson, né? Eu acho o nome dele. Primeiro ministro do Reino Unido, né? E por isso, assim, meu cabelo, assim, muito... é muito estranho mesmo. Se faz vento, eu ficando. Mas agora eu tô sem alisar um tempo, ele fica lindo. Mas só que não sair pra rua e não apanhar vento, né? Assim, bom dia, gente. Muito bom dia, né? Eu tô em casa, mas eu vou... Hoje eu quebrei aqui uma taça. Taça. E minha mãe quebrou aquela outra xícara minha que eu gostava, né? A gente tava tomando o Santo Antão, grog. É muito forte. Mas é muito... Eu esqueci colocar, fechar. Maçã, eu vou dar pras cabras. Aqui, Santo Antão, né? Aqui em Cabo Verde, eu aprendi a economizar recursos. Se eu tenho algo, comida, que comece a estragar, eu gosto de dar pros cachorros. Ou, se dizia assim, fruta, algo pras cabras. Hoje é dia lindíssimo. Mas lindíssimo. Olha, vocês sabem esse lugar? Vocês conhecem? Eu já mostrei. Aqui na Pendora. Olha só. Beleza, né? Que tem maracujá. Mais um dia feliz da nossa vidinha. Feliz. E quando eu vivo em Cabo Verde, eu começando a gostar mais desse país. Já é o meu país. Mas na minha vida pessoal, olha só. O desastre. O desastre, o desastre. Eu falei com o rapaz que eu gosto, né? Aquele que eu tenho... Negócio drástico. Ele... Que parece mesmo... Tem medo de mim. Outro rapaz que me ama, eu acho. Ele trata muito bem. Ele dando muitos presentes pra mim. Ele é muito uau. Ele é super. Eu queria mandar meu coração gostar desse rapaz. Ele é muito fofo. Ele ficou muito lindo. Do último nosso encontro. Assim. Olha que praia. Praia linda. Praia linda. Aqui. Agora, esse negócio aumenta. Eu tenho tanto medo. Eu tenho tanto medo, gente, de vírus. Não é medo. É tipo... Ontem eu tava com muita gente aqui. Com meus amigos lá na caravela. Eu apanhei medo que eu... Tantos contatos. Devemos que nós... Isolar. Mas olha que praia linda. Nunca canso de contemplar essa vista. E outro rapaz que eu tava namorar. Me pediu... Tipo, emprestar dinheiro pra... Pra comprar celular. Ou computador. Loucura. Né? Loucura. Tanta gente interesseira. Até aqui. Tristeza. Eu que decidi escolher a palavra... Pessoas que gostam de mim. Né? Por que eu devo tolerar alguém que não... Que não me trata bem. Que querendo sou... Assim... Presentes. Dinheiro. Ajuda. Se tem outro que me... Que me ajuda. Que me dá... Assim... Presentes. Que me dá... Assim... Eu comecei a entender isso. Antes não. Antes eu era até mais doida. Agora não. Agora eu já... No caminho pra entender que... Nós devemos valorizar mais pessoas que nós valorizam. Respeito. Eu quando estou com alguém que me valoriza. Que me respeita. Eu me sinto mais feliz. Eu aprendendo a ser feliz. Olha só. Harmonia. 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 Eu vou pra praia. Eu vou pra praia, gente. Aqui que eu vivo. Meu novo quarto. Aqui que eu vivo, gente. É assim, vídeo curtinho. É vivência em Cabo Verde. Vamos visitar a minha mãe? Somos vizinhas. A mocinha chegou? Eu quero ver... Se ela chegou. Não. Ela não chegou. Outra vez... Eu vou fazer aqui passeio no Alto Doca, na Pendora. Vou fazer passeio pra vocês. Que quarto da minha mãe? O apartamento da minha mãe? Minha mãe tá deitada? Tá assim. Ontem a gente tava andando muito. Por isso minha mãe tá cansadíssima. Ontem a gente fez tanta coisa. Assim. Tchau. 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 Obrigado.